Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 31 do curso de Raciocínio Lógico para o INSS. Vamos resolver uma questão, mais um exemplo de operações com conjuntos, uma questão do concurso da Petrobras. Diz o seguinte, conversando com 45 alunos da primeira série de um colégio, o professor de educação física verificou que 36 alunos jogam futebol e 14 jogam vôlei, sendo que 4 alunos não jogam nem futebol nem vôlei. O número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei é, vamos à solução, solução. Bem, para a solução vamos desenhar o diagrama de Venn. Vamos fazer um diagrama de Venn aqui. Aqui temos um diagrama de Venn e ele diz o seguinte, começando com 45 alunos. Então, neste quadro nós temos aqui 45 alunos, 45 alunos. Desses 45 alunos, alguns jogam futebol, então vou representar este conjunto com a letra F, é o conjunto dos alunos que jogam futebol. Outros jogam vôlei, vou representar com a letra V, este conjunto aqui, é o conjunto dos que jogam vôlei. Aí diz, começando com 45 alunos, quer dizer, esses 45 alunos que estão aqui dentro, da primeira série de um colégio, o professor de educação física verificou que 36 jogam futebol. Quer dizer, tudo isso aqui tem 36. 14 jogam vôlei, tudo isso aqui tem 14. E 4 alunos não jogam nem futebol, nem vôlei. Opa, vamos começar por aqui. 4 alunos não jogam nem futebol, nem vôlei. Onde esses 4 alunos ficariam? Bem, se esses 4 não jogam nem futebol, nem vôlei, eles estariam fora dessas bolinhas. Quer dizer, aqui, aqui fora eu teria 4 alunos. Beleza? Bem, continuando, eu vou supor que aqui no meio tem X alunos. Então, vamos supor que no meio tem X alunos. Vou tentar achar esse X, que é o número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei. Eu quero achar esse X. Bem, olhando o enunciado novamente, você diz aqui, 45 alunos da primeira série de um colégio. Então, o total dá 45. O professor de educação física verificou que 36 jogam futebol. Como é que é? 36 jogam futebol. Isso quer dizer que nessa bolinha do futebol, nós temos 36 alunos. Tudo isso aqui, tem 36 alunos. Como já tem X aqui, quanto tem a ser apenas de futebol? 36 menos os X que estão em comum. Aí ele falou, 14 jogam vôlei. 14 jogam vôlei. Tudo isso aqui, tem 14 alunos. 14 alunos. Como tem X aqui, para dar 14, aqui só em vôlei tem que ter 14 menos os X. No total, eram 45 alunos. 4 estão aqui fora. Quantos alunos vão estar nessas bolinhas? Os 45 menos os 4 que estão aqui fora. 45 menos 4, teríamos 41 alunos nessas bolinhas. Então, basta somar e igualar a 41. Olha, esses 36 menos X que jogam apenas futebol, 36 menos X, mais o X que jogam futebol e vôlei, mais o X, mais 14 menos X, que jogam apenas vôlei. Mais 14 menos X. Essa soma tem que dar o total de alunos nessas duas bolinhas, que vai ser 41, que é 45 menos esses 4 que estão aqui fora, 41. Você observa aqui, menos X com mais X, corta. Você tem 36 mais 14, dá 50. Menos esse X é igual a 41. Se 50 menos X dá 41, quanto tem que ser esse X? Ah, passa 41 para cá, fica 50 menos 41. O X passa para a direita, é igual a X. 50 menos 41 é 9. Logo, 9 é igual a X. Se 9 é igual a X, é porque o X é igual a 9. O X é a quantidade de alunos na interseção. É o número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei. Então, aqui no meio tem 9 alunos. A pergunta foi o número de alunos que jogam futebol e vôlei? 9. A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra C de casa. Letra C de casa na questão da Petrobras 2011. Letra C. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto